Olá, gente, tudo bem? Estamos aqui quase terminando essa primeira semana, não é? E aí, como é que você está? Feliz, agradecido, abatida, abatido? A nossa autora da meditação, a Carol Finder, que escreve lá da Jamaica, ela disse que teve um dia que ela estava se sentindo assim muito sobrecarregado, como se o mundo estivesse caído sobre a cabeça e os ombros dela, então, realmente sobrecarregada. E ela não conseguia explicar o que estava acontecendo, porque ela se sentia deprimida, ela se sentia muito abatida. Sabe que tem uma frase de um poema que diz assim, assim como a gente sobe rápido às alturas com alegria, daqui a pouco a gente está lá embaixo na tristeza, nas profundezas. Enfim, será que isso é verdade? Às vezes acontece por algum motivo ou outro, não é? E veja, ela estava se sentindo lá nas profundezas, daí daqui a pouco a chefe chama ela para falar com ela. Enquanto ela estava ali aguardando para ser atendida, ela estava muito desanimada, gente. E parece que saiu mais desanimada depois da conversa, porque ela voltou para a sala dela com vontade de chorar. Enquanto ela estava sentada ali na mesa, tentando descobrir, sentada à próxima mesa, não à mesa, para entender o que estava acontecendo ali com ela, o telefone toca. Aí ela atende, e era uma pessoa que trabalhava com ela naquele escritório, o Gert, mas não era assim um super amigo dela, não, era um colega de trabalho, que se ele se cumprimentava de vez em quando, e ela ficou confusa, mas por que ele está ligando para mim? E ele, como um colega, ele só pegou e falou assim, olha, estou ligando só para saber como é que você está. Está tudo bem? Gente, aquela ligação para ela foi como uma resposta de Deus, para que ela soubesse que Deus se importava com ela, com os detalhes da vida dela, fazendo uma pessoa que nem é assim tão próxima, fazendo. É ligar para ela para saber como ela estava. E como se isso não bastasse, depois que ela desligou o telefone de falar com o Gert, uma nova ligação vem agora do filho dela, que se chama Albert. E ele falou assim, mãe, eu estava aqui pensando em você e fiquei com vontade de ligar para saber como você está. Olha que coisa incrível. Ela ficou tão feliz, tão agradecida a Deus por perceber essa importância, sabe? Deus se importando com ela naquele momento, fazendo essas pessoas ligarem para ela, para ela se sentir acolhida. E ela ficou imaginando depois, e a gente tinha que ficar aqui pensando também, será que a gente tem essa obediência à voz do Espírito Santo, que de repente nos indica, vai, liga para o fulano, faz isso aqui e tal? Será que a gente consegue responder a um impulso assim que a gente ouve do Espírito Santo e, de fato, nos tornamos bênção na vida de alguém? Sabe, coisas incríveis podem acontecer quando a gente se permite e quando a gente está sendo dirigido por Deus. É, não é? E aqueles dois fizeram a grande diferença na vida da nossa amiga. Eles ouviram a voz do Espírito Santo e eles obedeceram, porque não adianta só ouvir, tem que obedecer também. Então, queridos, que a gente possa ter essa noção, né? De estarmos sensíveis à voz do Espírito Santo, ouvir o que ele tem a dizer, mas agir também, porque a gente vai ser feliz com isso e a gente vai trazer muitas bênçãos para aquelas pessoas com quem a gente entrar em contato. Então, que a sua resposta possa ser nesse momento, Senhor, usa-me, usa-me para o seu serviço. E se por acaso você é uma pessoa que, como a nossa amiga Carol aqui está passando por um momento, que sente que o mundo está caindo sobre você, fica o texto do Salmo 42, verso 5. Diz assim, porque você está batida, porque está perturbando você, calma, espere em Deus, porque você ainda vai louvá-lo, porque ele é o seu auxílio, o seu ajudador. Ótimo dia! Tchau!